E depois de Beto Richa, a justiça também rejeitou uma denúncia contra a deputada federal Gleisi Hoffman, que foi realizada durante a Operação Lava Jato. A maioria do STF recusou a acusação contra a parlamentar paranaense, que foi feita pela PGR em 2018. O político tucano teve uma ação de improbidade administrativa barrada pela terceira vara da Fazenda Pública de Curitiba na última sexta. E agora a petista também obteve uma decisão judicial favorável. A Gleisi Hoffman, que além de deputada federal e presidente nacional do PT, tinha sido denunciada pela Procuradoria-Geral da República em 2018 por um suposto recebimento de valores da empresa Odebrecht. Além disso, a peça acusatória citava a prática dos crimes de corrupção passiva ativa e lavagem de capitais. A maioria dos ministros do Supremo rejeitou a denúncia. Até o último domingo, cinco ministros seguiram o voto do relator, ministro Edson Fachin, com entendimento para rejeitar a acusação. Acompanham o relator os ministros André Mendonça, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes. Cristiano Zanin se declarou impedido por ter atuado como advogado em um processo aberto a partir do inquérito em análise pelo Supremo. Com isso, são seis votos favoráveis a Gleisi entre os atuais dez ministros da corte. Ainda não votaram Nunes Marques, Luiz Fux e Gilmar Mendes. Vale o mesmo argumento que nós trouxemos ontem, que todas as denúncias, que todas as ações, elas têm que ser levadas com muita seriedade e principalmente o arcabouço probatório tem que ser muito rígido. No caso do Beto Richo, o Ministério Público já se manifestou que vai recorrer da decisão do juiz, dizendo e alegando que eles levaram sim todo um campo de provas ali suficientes para levar a ação adiante. No caso da Gleisi, imagino que talvez a própria Procuradoria-Geral da República em algum momento possa ali questionar a decisão tomada no Supremo. São casos diferentes, o do Beto Richo e da Gleisi, na questão dos entendimentos e das próprias ações que estão ocorrendo, mas que é fundamental que essas denúncias, Bias, sejam levadas sempre com muita seriedade, é porque justamente muitas vezes os corruptos, aqueles que fizeram mau uso do dinheiro público, eles se safam porque as denúncias não conseguem alcançar ali elementos suficientes. Então, esse zelo e esse cuidado, eles garantem que a impunidade caia. Porque é isso, muitas vezes a gente acompanha casos que, sabidamente, se tem ali maus feitos praticados, mas as pessoas que os cometeram conseguem ser ali impunes, livres, leves e soltas, com um sorriso no rosto.